Olá, eu sou a Carolina do curso de Medicina da FUNEP e eu irei compartilhar com vocês o passo a passo de como fazer uso da máscara N95, que é uma máscara para profissionais da saúde. Primeiramente, é preciso lembrarmos de higienizarmos as mãos com álcool em gel ou água e sabão antes de colocarmos as máscaras. Após o cuidado, vamos pegar a máscara com o lado côncavo voltado para cima. Vamos posicionar no rosto com a parte de metal na região do nariz, cobrindo o nariz e a boca. É muito importante tomarmos alguns cuidados na hora de colocar a máscara. Vou colocar o elástico da máscara atrás da cabeça. As meninas é muito importante estarem com o cabelo preso. O elástico superior, vou colocar acima da orelha. E o elástico inferior, vou colocar atrás da nuca. É muito importante tomarmos cuidado para os elásticos não estarem enrolados, pois isso compromete a vedação da máscara. Após ter cuidado, para melhor vedação da máscara, são necessários alguns ajustes. Vamos pressionar a haste metálica da máscara na região do nariz, pressionando os dois lados, para a melhor certificação da vedação do nosso nariz e da boca. Tais cuidados são extremamente necessários para a nossa segurança. Esses cuidados são essenciais para a segurança dos profissionais da saúde. Tchau. 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 Obrigado.